Se o que nos consome Como que sugere a tinta para quem pinta Como que sugere a cama para quem ama Palavra quando acerta não queima em vão Deixo uma beleza posta em seu carvão E se não lhe atinge como uma espada Peço não me contene, oh minha amada Pois as palavras foram pra ti amada Pra ti amada, oh pra ti amada Se o que nos consome fosse apenas fome Cantaria o pão Como que sugere a fome para quem come Como que sugere a fala para quem cala Como que sugere a tinta para quem pinta Como que sugere a cama para quem ama Palavra quando acesa não queima em vão Deixo uma beleza posta em seu carvão E se não lhe atinge como uma espada Peço não me contene, oh minha amada Pois as palavras foram pra ti amada Pra ti amada, oh pra ti amada 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 Amada